O que você é? O que você está a fazer? Então, Páginas da Minha Vida é sem dúvida folhearmos o seu álbum do princípio ao fim. Hoje nós temos aqui conosco para Páginas da Minha Vida o nosso Nandinho. Olá, bom dia! Bom dia, Teodina. Bem-vindo ao Seixo Sentido. Obrigado. Está tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Como é que foi para preparar-se para estar hoje aqui no Seixo Sentido? Como sempre, não é? Muito tempo de preparação? Não, porque tu veste todo o Pinóquio. Um pouquinho arrogante, sou. Veste arrogante, não é? Veste arrogante, exatamente. Foi difícil a escolha? Não, não foi. Foi muito fácil. Eu normalmente também tenho ajuda do manager, como ele está hospedado comigo, não é? Então ele dá-me sempre uma ajuda. Fica mais fácil? Fica. Porque eu sou muito indeciso às vezes, tenho que combinar com aquilo. Então ele, como entende melhor dessas coisas, ele dá-me sempre aquele toque especial. Então é o teu conselheiro, digamos. Exatamente. Manager, conselheiro, amigo, é tudo. Que bom, que bom. E quando ele escolheu esta indumentária, pareceu-te bem? Dizeste, não, é isso mesmo? Eu disse, é pá, acho que vais deixar de ser manager para começar a ser o meu conselheiro. O conselheiro. Exato. Escolheu, está escolhido. Foi isso? Foi, foi. Olha, nós lá em casa estamos a olhar e tal, mas é o Nandinho mesmo, é o Nandinho. Afinal, quem é esta linda figura que está aqui no nosso sofá hoje? O Nandinho é um jovem residente no Reino Unido, já há 15 anos, natural de Benguela, que eu nasci em Benguela, mas saí daqui de Angola com 5 anos de idade, emigrei com a minha avó para Portugal, em 91, no tempo da guerra, a gente foi como, fomos como refugiados para Portugal, em Portugal fiquei cerca de 10 anos a viver em Portugal, depois de 10 anos fomos para o Reino Unido, quer dizer, eu neste caso fui para o Reino Unido. A tua avó ficou em Lisboa? Ficou, ficou. E no Reino Unido? E no Reino Unido, vivo lá até hoje, não é? Certo. Trabalho, tenho a minha vida normal lá, mas é óbvio que a gente tem sempre aquele desejo de um dia querer voltar ao país, não é? Ao país que deviu nascer. Exatamente, então é por isso que eu venho pouco a pouco. Já foste a Benguela? Em princípio vou hoje ou amanhã. Mas desde que estou aqui ainda não fui. Ainda não foste a Benguela? Que saudades. Como é que está o teu coração preparado da forma como... Também saíste tu pequenino? Saí pequenino, mas eu já estive cá em 2016 também, não é? Estive em 2016, estou este ano, já estou aqui há três semanas, mas ainda não tirei um tempo para ir para a Benguela por causa das atividades e do meu programa de promoção, que eu estou aqui para promover o meu trabalho, não é? A minha família toda está em Benguela. Ainda pouco antes de entrar falei com o meu pai e disse que se tudo correr bem ainda hoje estarei em Benguela. Quem sabe, quem sabe. Chega a que horas o avião? Eu estou até alguém a tratar disso, para ver se consegue ainda hoje, mas tudo indica que não. A coisa está difícil, não é? Porque acho que hoje, não sei se tem voo. Esse é o problema. A pessoa disse que iria retornar ainda hoje. Vai mesmo na asa, não tem problema. Se não entres no cockpit, vai na asa do avião. É o meu maior desejo aí para lá. Eu não quis regressar. Olha, e a tua vida? Como é que está a tua vida? O teu trabalho? A tua arte? O meu trabalho está a correr muito bem, graças a Deus. A minha estadia cá em Angola superou as minhas expectativas. Mas fui recebido muito bem pelas pessoas. É de nós angolanos, não é? Aquela recepção dos angolanos. Fui recebido muito bem, graças a Deus. A música está a ser recebida de uma forma muito positiva. Estou a ter um feedback muito positivo e isso é bom. E estou a receber aquele incentivo, não é? Isso é que a gente precisa para continuar a trabalhar. Quando o Farc escreve as letras das tuas músicas, naturalmente? Eu escrevo as minhas letras, mas também estou a trabalhar com o Ivan Alexei. Estou a trabalhar com o Xilola de Almeida, com o Jack Gims. Eu trabalho com alguns compositores. Estou muito com muitos. Quando tu estás a escrever as letras das tuas músicas, Angola está sempre no teu coração? Sempre. Isso não falha. Angola, a vivência. Porque a gente, quando está a escrever, a gente se inspira sempre no dia a dia das pessoas, não é? No dia a dia das pessoas. Exatamente. E com tudo isto, pensas um dia mudar de gênero musical? Para ser sincero, não. Para ser sincero, não. Porque eu já mudei uma vez. Quando comecei, eu comecei no Kuduro. No Kuduro, certo. Exatamente. E eu mudei em 2009, foi quando eu mudei de estilo musical. E por que essa mudança? Porque eu senti uma certa evolução em mim, como músico, porque também comecei a conviver com certos músicos que cantavam semba, não é? Que era o Elvio, o Ai. Obrigaram-me a cantar praticamente semba, porque eu não queria cantar semba. Eles disseram que eu tinha um timbre vocal muito bom e que eu poderia apostar no estilo semba. Eu não acreditei, não é? Na altura. Na altura. Mas depois de fazer a primeira música e ter o feedback do público, eu comecei a acreditar que, afinal, eu estaria no caminho certo. E, afinal de contas, o semba estava lá na tua alma. Exatamente. Ótimo. Então, só assim para a gente lembrar, afinal, qual é a música dele assim mais conhecida, que mais bateu, que o nosso público poderá casar a música, o artista? Porque a música dança as batidas todas, mas quando chega a hora, já dá batida. Ó, afinal é o próprio. É ele, que canta essa quieta. Qual é assim aquela... Eu tenho uma que tocou bastante, do semba, né? Do estilo semba ou do Kuduro? Está a falar do estilo semba? Sim, sim. Do estilo semba tem o Maria Inocente, que eu... Vou pedir licença a todo mais velho presente Que veio do antigamente Onde a Maria Inocente Uau! Meu Deus! Vem, Gela! Aguardem! Porque ele está chegando, certo? Estou chegando, estou chegando. Olha, muito obrigada. Obrigado. Felicidades, então, para este regresso em grande. Obrigado. Felicidades. E que consigas, de facto, fazer aqui a conexão necessária para poderes, então, continuar a catapultar para outros patamares no que concerna a divulgação da música angolana. Obrigado, Tiago. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. O teu beijo vai para quem? O beijo vai para a família, para os amigos, para as pessoas que, direta ou indiretamente, estão a apoiar-me aqui no território angolano. Até vez em pela oportunidade, em especial aqui a Dina, não é? Para me receber. E a todas as pessoas que acreditam em mim, especialmente aos amantes do sempre. Muito obrigada. Obrigado. Até uma próxima, Nandinho. Obrigado. E não te esqueças que a Angola espera por ti. Sempre. 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 Diz, Nandinho, sempre. Meus amores, depois desta bela conversa, que afinal são filhos nossos que continuam na diáspora, que continuam fora de Angola, mas mesmo estando fora, eles continuam a divulgar aquilo que é nosso, porque Angola é feita com os seus filhos, os que estão cá dentro e também aqueles que estão cá fora.